Música Tu vai pra onde? Pra sala Quem é a professora? Vem Tu gosta de estudar com a manhã? Gosta? Gosta É assim gente, não deve chegar isso não Tem dia assim, ó Ela botar a bolsinha e a montar dela é pra escola Botar a bolsinha, pegar o caderninho e ir pra escola Né mãe? Cadê o beijo? Ei! Oi galera, tudo bem? Você está agradecendo E hoje eu vou fazer a minha mãe E eu vou fazer a tarefa? Vem Oi gente, tudo bem com vocês? E sejam muito bem-vindos Pra quem não me conhece, meu nome é Eliane Sou a mãe da princesa Graziele Carla E hoje eu estou aqui com ela Mais um vídeo muito especial pra mim Assim como no primeiro vídeo Tem aqui quem não me precisa ver Ela escreve nas vagas minúsculas Mesmo sem ir à escola Ela pediu muito pra ir à escola Mas eu tenho condição de pagar a escola Aí mesmo sem cola pra poder colocar ela na escola Eu comecei a ensinar ela Desde o seu primeiro aninho Tem aqui eu ir falando em escola Que eu tenho no primeiro vídeo Contando tudo sobre ela Um pouco sobre ela E também tem um vídeo Ela escreve nas vagas minúsculas Aí eu conto um pouco Sobre ela também E então eu comecei a ensinar em casa Desde o seu primeiro aninho Assim como também tem vídeo aqui Ela ensinando as cores As vagas A contar com os dedinhos Também Sem medo Sem ir à escola Tudo eu ensinando em casa E graças a Deus Estou muito feliz Agradecida Era muito gratificante pra mim E ver que ela gosta muito Pede muito pra ir pra escolinha Ver as crianças passarem Com a bolsinha Mas eu quero ir pra escola E mesmo assim Eu não deixei Sua obrigação pra escola Nem nada Aí eu comecei a ensinar em casa E ela já aprendeu até a escrever Graças a Deus O H minúscula A maiúscula E o nomezinho dela Outro vez eu faço vídeo Ela escreve no nome dela Tá certo gente? Quero agradecer primeiramente a Deus Eu sigo a vocês A todos que fazem parte Pelo primeiro canal No canal da minha filha Deus abençoe a todos vocês Amém? E quem não Embora quem não é inscrito Tá novo aqui Como é que faz filha? Se inscreve no canal Dê joinha Já acabou? Não Me compartilha né? É Pra ajudar Que o Pai do Céu Abençoe a todos vocês Amém? Tchau Agora vamos ao vídeo Daí vou Estudar Agora estudar Vamos lá E vamos lá escrever as vogais Ba Ba U K Maiúscula Agora eu vou mostrar Gente Peraí Ví filha Tira a mãozinha Pra amanhã eu mostrar Aqui estão as vogais Que o filho Ela vai cobrir As de cima Aí depois Ela vai escrever embaixo Aí eu vou botar aqui Quando ela vai escrever Eu mostro pra vocês Ela tá cobrindo Né filha? Aí depois vai escrever embaixo Lembre-se ela cobrir Mas sempre ela gosta De cobrir primeiro Já derruba Aqui Tem perninho Ó gente Não tem Porque é maiúscula Né? Ba U K Maiúscula Muito bem Agora ela cobriu Ó gente E agora Ela vai escrever Né filha? É Ela tá cobrindo ainda a letrinha U Letrinha U Muito bem Agora ela vai escrever Vai escrever Abra a perninha Puxa uma perninha pro lado Outra pro outro Muito bem Agora do U é Um troço em cima Um no meio Um no meio E um embaixo E um embaixo Pronto Agora o U No caso U Não tem perninha Não tem perninha Essas não tem perninha São as maiúsculas Né isso? É Pronto Vai escrever Aí depois eu mostro Quando terminar Ó galerinha Nesse não tem perninha É Ba U K E as que tem as perninhas São as Ba U K A maiúscula É sem essa É Sem as perninhas E com perninhas São minúsculas Né isso? Minúsculas Muito bem Vai Termina de escrever Aí eu vou deixar aqui Assim Quando ela termina Eu mostro tudinho Tá gente? Um 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 Ele foi isso Um 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 Só isso Só isso E aí quando ela vê que tá errado Ela vai e apaga né filha? E faz de novo Muito bem Ah não Deixa eu mostrar aqui Vai saber se ficou bonito Gente Tá ficando bonito Aí vocês votam no comentário Tá ficando bonito Ela fez a letrinha A Agora eu vou esperar Terminar e mostro tudinho pra vocês E ela vai ler pra vocês Agora eu vou fazer a letrinha A bolinha, aí faz um tracinho para um lado, um tracinho para o outro e um tracinho no meio. Agora, o E. Um tracinho subindo, aí um em cima, um no meio e um embaixo. E agora, o I. Vou terminar e mostro tudo. Ficou errado. Ficou errado, filha. Olha isso. Ficou errado, ela apaga e conserta. Terminou? Terminou, pai? Não. Terminou. Terminou? Vamos ver, galerinha. Levando o caderno aqui para mostrar para a galerinha. Olha, gente. Está vendo? Estas são as vogais. Ba, U, K. Maiúscula, muito bem. Agora, vamos ler, né? A, E, I, O, U. E agora, vamos ler, A de quê? A de ouro , o de ouro, o de uva. A, E, 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 I, O, U A de avião, de elefante, de igreja, O de óculos. E a outra? O de óculos. O de óculos. E a outra letra? U de uva. Muito bem. Muito bem, mamãe. A de avião, de elefante, de igreja, O de óculos, o de uva. Muito bem. E hoje escrevemos a vogais? Para o caro. Muito bem. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, inscreva-se no canal, deixe o like e compartilhe para ajudar o canal, tá bom, galerinha? Tá, galerinha. E agora tu vai fazer o quê? Brincar! Não, galerinha, beijo. Agora ela vai brincar. Vamos brincar. Vai lá, galerinha, beijo, 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 beijo pra galerinha. Cadê o beijo? Mua! Mua! Uhul! Cheguei! Vamos lá, tá? Bocotó, bacotó, 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 bacotó. Tchau, beijo e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Eu vou brincar de outro? Eu vou brincar de outro. Eu vou brincar de outro lado. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Legenda Adriana Zanotto